O que é a minha missão? E que são oradores de primeira, como verão, não tenho qualquer dúvida. Eu vou-me abster de ler os respectivos currícula, mas em todo o caso fazia uma referência muito breve a cada um deles. O engenheiro António Murta tem um percurso notável nesta área do empreendedorismo e inovação e que não podia terminar, isto terminar não quer dizer que esteja no fim, não podia terminar no sítio em que está, da melhor forma, na sua atividade de empreendedor, de business angel, de business supporter, e que tem dado uma particular atenção às áreas da saúde. O professor Carlos Faro é igualmente um percurso interessante, porque é um académico que tem feito um percurso muito interessante, como dizia, na fase da passagem do conhecimento à prova de conceito, no fundo o fazer e daí ao mercado. O professor Helder Mota Filipe, também um académico, mas com uma formação e um percurso, neste caso, muito relevante nas áreas ligadas à regulamentação. E não tenho qualquer dúvida em dizer que é reconhecidamente uma das referências nacionais e internacionais neste domínio e é um ativo que o país dispõe nesta área. Eu começaria por dar a palavra, como me pediram para fazer, ao António Murta, o que faço com particular gosto. Muito obrigado. Não me permitiram, eu vou usar ali. Então, boa tarde a todos. É com muita honra que aqui estou. Muito obrigado pelo convite que me interessaram. Eu vou querer falar um bocadinho sobre o interface, a intersecção entre os domínios tecnológicos e os domínios da medicina e da farma e vou procurar esgrimir alguns argumentos sobre as mudanças que vão ocorrer justamente na inovação do setor farmacêutico. Permitir-me pedir, então, eu vou controlar isto. Vamos ver basicamente os desafios da indústria farmacêutica, de uma maneira muito breve. Ver algumas aproximações possíveis aos problemas que existem. Que ferramentas novas podemos usar como suporte à resolução dos problemas e às aproximações anteriormente referidas, ver oportunidades de melhoria a curto prazo. E depois vamos, de forma muito leve, necessariamente limitada pelo tempo, falar sobre as implicações do funding de medicamentos e dispositivos médicos para terminar com as implicações de um negócio, quer dos farmacêuticos, quer dos produtos de farmacêuticos, quer dos dispositivos. Comecemos, então, pelos desafios da indústria farmacêutica. E eu tenho a certeza que já referiram isso hoje de manhã. Não é preciso exagerar demais a importância de Pat McCliff, mas o que é facto é que temos demasiadas, um demasiado número de genéricos no mercado e muito poucas drogas ainda no seu período de patente. Não temos conseguido, a indústria não tem conseguido resolver este problema de uma maneira ágil. Mais, o custo de um medicamento, um custo médio, de ultrapassar a fase 4, está, nesta altura, bem acima dos 2 bilhões de dólares. Isto torna esta barreira uma barreira incomensuravelmente alta, que é uma barreira à inovação e, claramente, para todos os efeitos, um problema grave dos sistemas pagadores, sejam eles públicos ou privados. O tempo de desenvolvimento de um fármaco, fruto das regras de regulação que temos e que, naturalmente, pretendem proteger os consumidores, está acima dos 10 anos e não me parece, a curto prazo, mudar. E, finalmente, não queria deixar de referir, e perdoe-se-me a utilização da palavra louco entre comas, necessariamente, que, de facto, devemos, com alguma naturalidade, de emergir em medicamentos no mercado, com preços absolutamente insuportáveis. Todos se recordam, com certeza, da Aguilher, que lançou, a certa altura, um medicamento quase salvífico, literalmente, salva vidas para pessoas que têm hepatite C. Lembram-me, na altura, que, em Portugal, o Ministro da Saúde foi praticamente assediado para garantir que essa cobertura existia no Serviço Nacional de Saúde. Infelizmente, eu não vi os agentes no mercado falar mais sobre o comportamento, eu diria que algo predatório, da Aguilher, no que toca para todos os efeitos ao pricing que estava a praticar. Mais recentemente, a Novartis acabou de lançar um medicamento extraordinariamente promissor, na área do cancro, mas que tem um custo médio por paciente a ordem dos 450 mil dólares. Eu não sei que pagador pode pagar isto e, honestamente, para todos os efeitos, não acredito que esta direcção seja uma direcção sustentada. Não quero ser politicamente correto, mas também quero dizer as coisas como acho que elas são. Os custos da saúde têm estado a evoluir há, sensivelmente, pelo menos 10 anos, eu diria quase 20 anos, 2% acima do crescimento do PIB no mundo. Vou repetir. O PIB cresce a uma determinada taxa e os custos de saúde têm estado a crescer 2% acima dessa taxa. Isto quer dizer que a porcentagem de despesa total capturada pela saúde nas sociedades tem estado sistematicamente a subir ao longo dos últimos anos. Isto não vai continuar. Isto não vai continuar, porque, infelizmente, está a chegar ao topo. Estamos a chegar a uma situação em que os governos têm de fazer escolhas entre pagar estas contas da saúde ou deixar de ter educação, ou ter menos educação. Literalmente, não é possível continuar com este tipo de padrão de desenvolvimento. Ele não vai funcionar. Quero também referir que, mais recentemente, e muito fruto desta vaga de precificação, eu diria alta, que tem muito a ver também com, obviamente, com os custos de ensaios clínicos de todas as fases, nós começamos a ver, primeiro nos setores da imunologia, da oncologia, da reumatologia, mas a breve trecho também em outros setores não tão, digamos, de topo, payers ou pagadores que dizem que só pagam aquilo, mas só pagam se funcionar. Só pagam contra performance. E, quando estamos a falar de contra performance, não estamos a falar de performance no ensaio clínico. Estamos a falar da performance na realidade. Ora bem, isto é uma tendência nova que eu acho que vai ser muito importante para os próximos anos. Que aproximações possíveis, então, em face destes problemas, destes desafios que parecem de monta? Parece claro que uma das coisas que temos que fazer, ou conseguir fazer, é reduzir sensivelmente o custo dos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos representam 70% a 75% do custo de desenvolvimento de uma nova droga. e esse valor parece claramente um alvo a bater nos próximos anos. A bater no sentido em que é necessário pensar em formas mais eficientes de conseguir o mesmo objetivo. Não se pretende minimamente degradar ou diminuir os cuidados, justamente, a lançar uma nova fármaca, a segurança, a toxicidade, pretende-se, isso sim, fazer a mesma coisa, mas mais barato. Por outro lado, se as empresas de pharma vão ser desafiadas a ser pagas, pelo menos parcialmente, se não mesmo totalmente, baseadas em performance, é perfeitamente justo, equilibrado, que as empresas digam eu não posso ser desafiado. Nesse sentido, se alguém não me garantir a compliance dos pacientes. é sabendo nós que 50% dos medicamentos não são tomados e que essa é provavelmente uma das maiores causas para a não eficácia das terapias. Continuamos com um problema monumental de compliance, compliance dos pacientes. Finalmente, também me parece uma boa pista dizer que uma aproximação possível às questões que anteriormente referi é de que é necessário encontrar sistemas agnósticos, agnósticos às diferentes marcas e que sejam fiáveis a medir a performance na vida real das pessoas dos hospitais. Eu costumo dizer a brincar que existe o Spotify da música. Hoje, se nós quisermos saber que tunes tocaram e quem é que tem de ser pago do ponto de vista de direitos de autor, pensando em Universal, Warner, nós não perguntamos a ninguém a não ser à Spotify, às plataformas. São as plataformas digitais que sabem quanto se tem de pagar a que empresa de direitos de autor. não temos um Spotify de pharma e eu arriscar-me a dizer, não sendo profeta, que daqui a 10 anos teremos um Spotify de pharma. Existirá, com certeza, um Spotify de pharma que será capaz de dizer quanto pagar a Novartis, quanto pagar a Pfizer, quanto pagar a Glaxo. Que novas ferramentas temos disponíveis? E eu gostava aqui de citar alguns livros cuja leitura recomendo e que são naturalmente boas pistas para o futuro, boas janelas abertas para o futuro. Um dos livros de que gosto muito é de um professor português, o professor Pedro Domingos. Eu costumo dizer que se existisse um Nobel do Machine Learning, Machine Learning provavelmente é uma das disciplinas mais importantes dos próximos anos no mundo, com o mundo a produzir dados a uma taxa absolutamente incrível, justamente com a Internet of Things a ficar disponível e usada comumente em tudo, o Machine Learning vai ser absolutamente capital para ser capaz de digerir dados. Uma das quatro, cinco pessoas mais importantes do Machine Learning no mundo é um português, chama-se Pedro Domingos, escreveu este livro, que já está traduzido em português, acabou de sair em português e cuja leitura eu recomendo vivamente. Este senhor dedica-se há 20 anos eu tenho lições disto em casa, a minha esposa é doutorada em Data Mining e portanto eu ouço falar de Pedro Domingos há não sei quantos anos por causa dos artigos dele. Eu não tinha capacidade de ler os artigos do Pedro Domingos, não sou cientista em Machine Learning e quando ele publicou este livro, que é para pessoas normais que consigam entender uma escrita mais, menos científica, não só tive o grato prazer de ler o livro como percebi que o livro tinha um alcance incrível nos próximos anos. Daí eu recomendar tão vivamente a sua leitura. Pedro Domingos há 20 anos que trabalha na unificação das teorias de Machine Learning. Há 5 ou 6 famílias de teorias e essas 5 ou 6 famílias estão a convergir para um único algoritmo que ele chama universal de aprendizagem com quaisquer volumes de dados. A descoberta desse algoritmo universal é mais importante que a teoria da relatividade. do ponto de vista prático tem mais impacto no mundo que a teoria da relatividade. Digamos que há um antes e depois da unificação dos algoritmos de Machine Learning. Esta é uma ferramenta que eu acho que vai ser extraordinariamente inteligente nos domínios da genómica como da proteómica como da lipidómica e naturalmente por implicação direta no domínio farmacológico. A outra ferramenta que eu gostava de falar é a ferramenta de 3D printing. Eu ontem visitei uma empresa em Paris que literalmente é uma das empresas líderes mundiais em biodinâmica aplicada à medicina. É uma empresa que basicamente é capaz de imprimir aneurismas de forma precisa ao micron e cria artefactos que são impressos com impressoras 3D que permitem a um cirurgião simular uma intervenção cirúrgica de risco. dias antes de fazer esta empresa que é muito bonita é difícil não gostar de uma empresa assim literalmente pode alterar de forma completa a maneira como se treinam médicos cirurgiões nos próximos anos. A tecnologia 3D printing vai ter dois grandes domínios de aplicação o orgânico e o não orgânico. O não orgânico vai mudar completamente a manufatura já está a fazê-lo. O orgânico quando estou a falar de orgânico estou a falar de impressão de tecidos vai tornar possível por exemplo no limite imprimir um rim ou imprimir um pâncreas de forma biocompatível isto significa naturalmente as pessoas compreenderão que eu sinta alguma emoção a dizer isto o fim do trafo de órgãos no mundo uma das coisas mais abjetas que o mundo conhece. para as pessoas que saibam que tenham interesse sobre isto aconselho vivamente a verem um TED que é um TED de 18 minutos são 18 minutos que vocês gastam nas vossas vidas pessoais que são naturalmente muito atarefadas procurem um TED de um senhor chamado Antania Atala e percam 18 minutos a ver uma pessoa que há 30 anos trabalha nisto já salvou umas quantas pessoas e que literalmente eu não me custa dizer que acho que vai ser Prémio Nobel na Medicina a seu tempo. A técnica de 3D Printing vai ter um enorme impacto na saúde já está a tê-lo na área dental na área na área portanto da estomatologia já está a tê-lo nas próteses mas vamos ver isso também para todos os efeitos em toda a biónica. A juntar é isso pela primeira vez na nossa história nós temos materiais que podemos desenhar ao ponto de escolher as características que queremos dos materiais se juntarem a capacidade de imprimir qualquer coisa a partir de uma especificação digital com materiais que um limite são aqueles cujas propriedades quisermos têm aqui ferramentas que podem literalmente mudar o mundo. Finalmente e sem desconsiderar a computação toda a gente tem noção de que isto não é um telefone isto não é um telefone isto é um computador é um computador sensivelmente mil vezes mais capaz do que a computação que foi necessária para colocar o homem na lua toda a computação que foi capaz de colocar o homem na lua é humilhável da computação que está neste telefone nós andamos com supercomputadores no bolso e já agora usamos-los para fazer jornalística que é uma coisa bonita gastamos grande parte do esforço de computação a fazer interfaces o que eu já agora apelido de uma péssima utilização da capacidade de computação daqui a uns anos quando formos um pouco mais maduros devemos perceber que de ponto de vista ecológico isso é um atentado hoje ainda não dizemos isto porque a indústria de Ciro de Andvali é muito influente tem muita influência tem mais influência que outras indústrias estamos a 10 anos de ter os primeiros computadores quânticos comerciais e os computadores quânticos vão multiplicar a capacidade computacional pelo menos por 10 mil escuso-vos dizer que quando um tipo tem um computador 10 mil vezes mais rápido a capacidade de simulação a capacidade de diagnóstico disponível no point of care vai mudar completamente eu acho que vai haver um shift enorme do tertiary care para o primary care e aquilo que a gente hoje é capaz de fazer apenas e somente do tertiary care vai se deslocar para o primary care porque vamos ter médicos aumentados com capacidade computacional escuso-vos dizer que isto tem um grande impacto obviamente na saúde finalmente novas ferramentas a nível de nano quer no nano delivery de drogas com maior precisão quer ao nível das nanomáquinas que no limite poderão limpar as nossas artérias para garantir que a gente não tem gordura acumulada nos vasos sanguíneos não me perguntem para todos os efeitos quando é que vamos ter isso mas digamos que há gente que já escreve sobre isto há uns anos e trabalha sobre isto claramente estas ferramentas parecem igualmente importantes não quero deixar de falar das ferramentas de visualização extraordinariamente potentes e que permitem fazer sentido ou compreender melhor enormes volumes de dados então que oportunidades de melhoria eu vejo a relativamente curto prazo quando falo de relativamente curto prazo falo de 5 anos 10 anos máximo acredito que vamos nos próximos anos melhorar muito o sourcing de pacientes para ensaios clínicos o sourcing e o teste de adequação dos pacientes acredito que o que fazemos hoje é brutalmente ineficiente e essa é uma das razões para os ensaios clínicos terem tão caros o número de pessoas de dropout que temos de pacientes em ensaios é demasiado elevado tem de baixar e na prática temos de construir plataformas e sistemas que permitam garantir que isso é viável acredito que vamos assistir uma verdadeira vaga de simulação in silico desde já na indústria de farma há uns dias o CEO da Novartis o novo CEO da Novartis disse em público na sua primeira intervenção que acreditava que era possível utilizando ensaios e modelos em silico baixar 25% o custo dos ensaios clínicos se pensarmos que estamos a falar de baixar 25% 75% do custo isso é muito relevante muito relevante não estamos a falar de um minor adjustment estamos a falar de algo muito importante vamos ver aplicações de organism que vão tornar os ensaios também diferentes vamos simular órgãos com modelos rigorosos o que vai tornar ensaios que são impossíveis hoje ensaios possíveis finalmente vamos ver diagnóstico precoce não só em companion diagnostic kit mas também em diagnóstico contínuo de determinadas doenças eu acredito todos nós nos recordamos do Star Trek e do Tricorder acredito que o Tricorder era aquela coisa que o que o senhor Captain Kirk e os outros usavam no pulso e que sistematicamente monitorizava a saúde das pessoas estamos a relativamente pouco tempo de ver emergir Tricorders reais eu sou aluno da Singularity University fiz um curso de medicina exponencial na Singularity University faz alguns anos e quero-vos dizer que há pessoas que estão a trabalhar no Tricorder ser não uma ficção mas uma realidade pessoas cientistas obviamente finalmente acabei de vos dizer há pouco que acredito que vamos ver evoluir muito a simulação de intervenções e o planeamento de intervenções cirúrgicas para reduzir o risco continuamos a ter uma enorme taxa de insucesso em determinadas intervenções desde logo porque não podemos treinar melhor as pessoas isto é péssimo para os pacientes e é também muito mal para os médicos e é que também acredito que aqui vamos ter novas oportunidades outras oportunidades vamos ouvir a performance dos medicamentos dentro dos hospitais e fora dos hospitais acredito que ainda em vida vou ver isto um médico hoje quando atende um paciente prescreve um fármaco nos próximos anos ele não vai prescrever só um fármaco vai prescrever um fármaco e um conjunto de medições de variáveis de saúde nós vamos ter em casa um medical toolkit eu lembro-me dos tempos em que a minha mãe não tinha máquina de lavar e todos se recordam que nós somos da geração que passou a ter máquina de lavar e de secar roupa durante muitos anos isto não existia em nossas casas ainda não temos um medical toolkit em casa mas daqui a alguns tempos 10 anos vamos ter um medical toolkit como temos uma máquina de 10 cafés e essa máquina vai permitir um laboratório de análises clínicas rigoroso em casa não prevejo grande futuro para o setor dos laboratórios porque os laboratórios vão ficar em casa obviamente que a partir do momento que isso for possível a relação entre o paciente e o médico muda e o acompanhamento e o follow-up muda hoje diz-se que os médicos seguem os pacientes é mentira não seguem coisa nenhuma se alguém sabe alguma coisa são as enfermeiras e os enfermeiros e mesmo esses seguem pouco nós não seguimos nada porque não temos meios de seguir acredito nos próximos anos vamos seguir os pacientes e acredito naturalmente que estes sistemas são importantes para o mundo porque mudam o mundo finalmente gostava de vos dizer que com machine learning nós vamos fazer coisas extraordinárias eu investi numa empresa alemã em COPD COPD é uma doença que é a quarta causa de morte neste momento na Europa na China a terceira a evoluir para a segunda por causa da poluição e do tabaco é uma doença horrível que não tem cura e que infelizmente acaba por conduzir os pacientes à morte a empresa em que investi na Alemanha faz uma máquina que ajuda as pessoas a respirar agora vou dizer uma coisa que não está suportada cientificamente eu acredito que é possível ouvir os pacientes que têm COPD e com alguns dias de antecedência detectar crises de COPD por ano um doente de COPD tem uma ou duas crises e é hospitalizado se for possível detectar dois ou três dias antes que ele vai ter uma crise não só ele pode ser medicado a tempo de a crise ter um menor índice de gravidade como literalmente a vida dele é menos exposta escuso dizer que é para isso que acredito que o machine learning é importante é justamente para descobrir padrões em sinais que hoje não conhecemos de uma maneira matemática que implicações é que isto tem no funding de medicamentos e dispositivos médicos eu já citei aqui já citei esta afirmação que me pareceu muito importante do novo CEO da Novartis é uma afirmação que quase que define uma trend da indústria os ensaios clínicos têm de ser mais baratos e têm-se possível ser tão rigorosos como sempre mas ser mais rápidos é claramente uma implicação relevante para a estrutura da indústria isto também significa que provavelmente teremos de conseguir com a mesma eficácia reduzir o investimento total e o tempo total para lançar o novo Farma as empresas de Farma vão ter de conseguir viver com menos overeds do que têm hoje porque se vão ser pagas por performance e vão ter pagamentos variáveis basicamente não podem ter o mesmo rácio de custos fixos o rácio de custos fixos vai ter de baixar isto é algo com impacto profundíssimo na indústria finalmente quero acreditar que depois durante muitos anos a indústria de diagnósticos ser uma espécie de ugly duck de patinho feio da indústria muitos investidores desencantados acredito que nos próximos anos com a emergência de biosensores e com a emergência de laboratórios on a chip que permitem fazer processamento no point of care dos sinais recolhidos acredito que vamos ver uma verdadeira vaga não só de companion diagnostic kits que suportam medicina personalizada ou pelo menos mais segmentada mas também uma nova vaga de diagnóstico sistemático para evitar que um cancro seja descoberto em fase 2 ou em fase 3 e seja descoberto em fase 1 outros sabemos que a taxa de mortalidade não tem nada a ver é precisamente isso que buscamos que implicações isso tem finalmente no modelo de negócios eu já os fui dizendo acredito que vamos a caminho de um modelo de negócio com risco valor mais partilhado entre pagadores e prestadores acredito que isto começa por ser verdade para os dispositivos médicos e as empresas de farma mas acredito que também poderá ser verdade para os próprios prestadores de cuidados hospitalares acredito que o modelo de incentivos hoje baseado na atividade está fundamentalmente errado e acredito que tem de ser profundamente alterado se queremos garantir que temos melhores outcomes de outra maneira vamos continuar a ter uma dissonância enorme entre os incentivos e aquilo que desejamos acredito também que vamos ver empresas vamos ver a adição a todos os dispositivos médicos e também alguns fármacos de sistemas de informação há pouco falei-vos de um livro que eu acabei por não citar o nome um livro é do Jeremy Rifkin o Jeremy Rifkin é um iconoclasta mas é um grande visionário escreveu um livro chamado A Sociedade de Custo Marginal Zero deixem-me falar brevemente sobre isto estou mesmo a terminar na área digital o custo marginal é zero o que é que se entende por um custo marginal zero não custa nada imprimir um CD digamos que o custo do silício é literalmente nulo quando se imprime silício em alguns casos não se imprime silício quando nós vamos a caminho de uma sociedade que tem impressão 3D como normal o custo variável dos produtos físicos também passa a ser próximo de zero porque na prática nós não vamos vender nada não vamos produzir nada antes de vender só vamos produzir depois de vender não vai haver stocks já agora isto tem profundas implicações do ponto de vista de transportes porque só vamos transportar matérias-primas não vamos transportar produtos acabados os produtos acabados serão produzidos próximo do consumidor tem profundas implicações do ponto de vista até ao geopolítico uma das coisas que o Gérmin diz no livro dele sobre a sociedade de custo marginal zero é dizer que não vai haver produtos não animados todos os produtos serão animados ou seja não vai haver produtos que não tenham um sistema de informação associado nós vamos falar com os objetos vamos perguntar coisas aos objetos e isso vai ser normal eu não tomei nada só tomei café este casaco é da Massimo Dutti é da Inditex o meu empresário favorito é o Sr. Artega eu sou do Minho sabem e no Minho há muitas pessoas que trabalham para o Sr. Artega o Sr. Artega está a implementar RFID em todas as lojas o que é que isso significa? significa que qualquer casaco deste já tem uma etiqueta RFID e há umas antenas em cima das lojas que sentem o stock vou repetir sentem o stock isto está a ser holdout e dentro de 3 anos todas as lojas de Inditex têm isto já agora quem fez isto foi uma empresa portuguesa de São João da Madeira que foi comprada pela Taico mais uma vez os portugueses aparecem nos sítios mais estranhos a fazer as coisas mais estranhas também porquê que isto é relevante? porque a partir do momento que os objetos são animados a gente fala com eles e de alguma maneira ouve-os agora imaginem que todos os dispositivos médicos são assim e imaginem que recolher dados de um dispositivo médico é normal imaginem que sensorizar um serviço é normal obviamente existem implicações éticas muito importantes de restriabilidade das pessoas mas também tem implicações de serviço clínico extraordinariamente importantes e saibamos nós ter a ética para garantir que o serviço clínico e o serviço aos nossos pacientes obviamente pacientes e não só às pessoas que ainda não são pacientes e que nós não queremos que sejam pacientes está em causa uma verdadeira vaga de novos serviços que pode ser de extraordinário valor finalmente gostava de dizer que acredito que vamos ver um foco muito grande na doença crónica 75% dos custos dos sistemas de saúde hoje está focado em 4 ou 5 patologias que são todas crónicas os hospitais que nós tomamos como absolutamente capitais para os sistemas de saúde foram desenhados para tratar doenças agudas não foram desenhados para tratar doenças crónicas 95% dos custos do sistema é completamente orientado à medicina curativa apenas 5% dos custos do sistema é orientado à medicina preventiva e isso é absolutamente ridículo está completamente errado já agora todos os médicos importantes trabalham nos hospitais ninguém trabalha no primário os médicos não importantes é que trabalham no setor primário isso está profundamente errado e tem de ser mudado nos próximos anos portanto nós vamos a ver aparecer em função disto empresas completamente focadas em disease management por patologia um bom exemplo disso é Fresenius por exemplo é um dos dois category killers da diálise e nós vamos ver muitas empresas destas aparecerem a prestarem serviços remotos que não precisam de ser fisicamente próximos quero terminar sendo algumas conclusões que são obviamente as minhas acredito que vamos ver nos próximos 10 anos um enorme impacto da tecnologia tecnologia entendida não só como sistemas digitais mas também como novos materiais e como 3D printing na saúde e na farma na medicina e na farma é por isso que eu quero trabalhar nos meus últimos 10 anos de vida profissional neste setor porque acredito que o que está a acontecer neste setor tem um valor extraordinário e tem mais uma coisa tem razões para fazer o trabalho deixem-me citar uma empresa que gosto muito eu gosto muito da Medtronic que é a empresa líder de Medtech no mundo provavelmente a Medtronic foi criada por um senhor que é um grande grande empresário já velhinho nesta altura e os tipos da Medtronic fazem uma coisa muito gira uma vez por ano convidam os pacientes a virem a uma sala como esta mas revertem os papéis os médicos e os investigadores que trabalham no ar-and-í da Medtronic sentam-se aí e os pacientes vêm para aqui eles fazem isso uma vez por ano e quando fazem isso dão a palavra para os pacientes que naturalmente são clientes pacemakers desfibriladores stents coisas complicadas e os pacientes fazem uma coisa simples agradecem aos investigadores terem-lhes salvo a vida há pessoas na Medtronic que só trabalham por causa desse dia porque encontram razões para trabalhar eu acredito que o exemplo da Medtronic pode ser seguido por muitas outras empresas porque realmente há razões para servir pessoas e servir pessoas provavelmente é coisa mais nobre que podemos fazer enquanto passamos por aqui acho que há uma possibilidade enorme de aumentar a eficiência mas também de melhorar o serviço clínico às pessoas com tudo que disse vamos passar de uma maneira programada planeada da medicina curativa para a medicina preventiva eu acho incrível que o meu carro me avise que os que os que os calços estão quase a acabar ainda não há há umas meias que me avisem que a gota vai-me fazer doer os dedos nos próximos dias vocês estão a se rir mas eu tenho um amigo em Braga que faz meias que está a procurar desenhar meias que detetem gota para terminar mesmo porque abuso já perceberam isto é o defeito do professor queria dizer-vos que acredito que é necessário mudar os incentivos do sistema de saúde em todo o mundo não só em Portugal porque acho que é fundamental para garantir que tudo o resto que eu disse é sólido e sustentável e com estas palavras agradeço a atenção que me dispensaram muito obrigado o António Murta vai ter que sair daí que eu diria que tínhamos oportunidade de ter uma duas questões se elas existissem eu não consigo ver para aí agora consigo fez-se luz temos ali uma a senhora Bastonária e já temos ali o microfone já temos o microfone já venho a correr muito boa tarde muito obrigada e como estamos com pressa e o professor tem que sair dizer-lhe só que achei extraordinária a sua intervenção mesmo acho que vamos todos para casa a pensar numa série de coisas que hoje disse não porque não a tivéssemos algumas já ouvido ou lido mas pela forma como o disse e como estruturou e a pergunta objetiva é não lhe pareça por favor um bocado conservadora mas como é que com os sistemas de saúde que nós temos e com a burocracia em que nós vivemos quer em alguns enquadramentos ou ponto de vista até mais legal ou regulamentar quer com o facto de nós todos contribuirmos um pouco para essa burocracia que está instalada como é que nós vamos conseguir evoluir tão rapidamente para muitas das coisas que hoje aqui nos disse precisamos aqui de um microfone não eu acho há uns anos perguntaram-me fizeram-me uma pergunta difícil que me pôs a pensar um bocadinho vou usar essa pergunta para lhe responder uma declaração eu gosto muito do que vejo em Portugal na saúde costumo dizer que Portugal tem a sorte de ter provavelmente uma saúde que é melhor do que o próprio país em média a posição normal de Portugal no mundo é entre 30 a 40 em saúde somos 18º do mundo só somos melhor em estradas em futebol pagas pelos alemães saúde e futebol gostava que a saúde portuguesa não fosse só focada nos portugueses gostava que a saúde portuguesa fosse focada no mundo porque acho que o mundo hoje é mais pequeno que já foi respondendo à pergunta acho que temos de abraçar a causa da medicina contínua eu gostava que Portugal abraçasse duas causas a saúde contínua e o ensino contínuo ou a educação contínua a educação contínua porque o conhecimento obsolesce a taxa de 30% e portanto a única forma de garantir a empregabilidade das pessoas é continuar a estudar os diplomas caducam não valem nada em 3 anos caducam quero dizer que se eu pudesse convidar todos os portugueses para estudar eu convidava porque acho que isso é fundamental para manter a empregabilidade dos portugueses e faz mais pelos portugueses e pela competitividade dos portugueses qualquer outra coisa por isso eu acredito em novas oportunidades mas bem feitas com rigor com seriedade não postiças e apenas e somente para inglês ver medicina contínua o que é que isso significa? significa shiftarmos gradualmente dinheiro do curativo para o preventivo tratarmos os cuidados primários de maneira séria integrarmos com informação com um PHR Portugal ia ser o país com o melhor PHR do mundo personal health record o PHR é crítico para a medicina contínua porque é aquilo que liga privados e públicos com base em dados os dados são a fonte disto tudo se quisermos implementar isto em Portugal já temos algumas coisas que são base o Henrique Martins trabalha nisto há anos tem provavelmente de ser mais aberto ele a privados mas está a fazer as coisas que devem ser feitas se shiftarmos dinheiro para os cuidados primários e abraçarmos a causa dos dados como unificação entre privados e públicos para garantir que há continuidade no care eu acho que nós podemos ser líderes em medicina contínua se fizermos isso não só vamos aumentar a longevidade dos portugueses como acredito podemos ter a base de criar não sei quantas empresas que serão exportadoras de bons cuidados de saúde não só para Portugal mas para o mundo vou terminar com um statement politicamente incorreto mas do qual gosto muito eu não posso shiftar dinheiro de advogados e juízes para enfermeiras e médicos mas se eu pudesse faziam perceberam o que eu quis dizer? vai-te ter palmas vai-te ter palmas vai-te ter palmas temos ali mais uma questão professor Jorge Gonçalves muito parabéns pela intervenção lançou-lhe alguns desafios e nós temos na plateia muitos jovens que estão à procura de desafios e ansiosos por os agarrar qual é o conselho que dava por onde é que uma das coisas mais difíceis é dar o primeiro passo qual era o desafio do primeiro passo que lhes deixava como mensagem para lá para casa deixei-me dar-vos um exemplo de manhã estive a trabalhar e vou voltar a trabalhar agora na Brisa Inovação que mudou de nome para a E2B a E2B.com se chamiam Portugal é o quarto país do mundo em carros rastreados quarto posição número 4 do mundo porque temos uma coisa chamada Via Verde que grande parte das pessoas na sala usa o meu papel nos próximos anos é criar 20 Vias Verdes no mundo estou a trabalhar nisso com os meus sócios da Brisa se eu tivesse um conselho a dar aos jovens que aqui estão é de que pensassem que estão num país que tem uma saúde esotérica uma esotérica num sentido muito boa com os meios que tem faz resultados extraordinários eu há pouco disse 18ª posição mas a imortalidade infantil que é um dos critérios das Nações Unidas somos o 7º já fomos o 4º estas posições não são normais para Portugal não são normais nós não estamos habituados exceto o ano no futebol a ter posições destas portanto se eu tenho um conselho a dar aos jovens que aqui estão é que se trabalham em saúde continuem a trabalhar em saúde mas pensem em mundo hoje lembrem-se de 500 em 500 nós descobrimos as rotas da seda não é? hoje as rotas da seda já não se descobrem elas já existem nós temos é de puxar os fios para eles passarem por aqui por aqui por Portugal se eu tenho algum desafio para fazer aos mais jovens e também aos menos jovens mas com a atitude correspondente é de que consigamos transladar o bom que temos no país para servir o mundo o Bessa dizia eu vou pedir emprestadas as palavras dele que a única reforma estrutural nos últimos anos em Portugal foram as exportações se eu tenho um desafio para fazer aos jovens é que pensem em exportar saúde seja ela sob a reforma de novos fármacos novos dispositivos médicos ou mesmo prestação remota de cuidados de saúde se fizerem isso acho que criam valor para o país e vão com certeza sentir aquilo que eu há pouco referi quando falei da Medtronic é gratificante ouvir um paciente dizer muito obrigado por aquilo que é que vão me fazer é isto que eu queria dizer agora vou ter de sair muito obrigado muito obrigado muito obrigado e passamos ao nosso próximo orador Carlos Faro se fizer um favor boa tarde eu em primeiro lugar queria agradecer a organização o amável convite que me fez para participar aqui neste simpósio é de facto com muito gosto que participo e a minha ideia hoje é sobretudo trazer uma visão sobre a biotecnologia em Portugal e eu estou agora num papel difícil porque depois desta magnífica intervenção do engenheiro António Murta que nos levou para o futuro cabe-me a mim o papel em grado de trazer de volta à Terra e em particular ao nosso país e no entanto e é esse o meu objetivo é demonstrar que apesar de tudo Portugal vive nos dias dois e não é só no turismo um momento de grande efervescência e de grande oportunidade é evidente que nestas áreas do conhecimento e nomeadamente no setor da biotecnologia da farmacêutica das ciências da vida em geral Portugal beneficia daquilo que foi se calhar uma das melhores políticas públicas que o país teve nos últimos 30 anos que foi todo o investimento que foi feito em ciência em formação de talento de recursos humanos qualificados e ao mesmo tempo garantir que Portugal tem as condições para poder fazer ciência de uma maneira e investigação de uma forma competitiva a nível internacional a grande questão que se coloca e esse é um problema que nós temos que enfrentar é que demorou 20 a 30 anos até aprender a fazer investigação de qualidade e temos que ter a consciência que para agora poder converter todo esse conhecimento ou parte do conhecimento que é gerado em valor económico nós ainda teremos uma longa curva de aprendizagem porque e é preciso dar tempo ao tempo para que estes processos possam amadurecer porque na verdade não existe uma geração anterior com quem nós possamos aprender esta realidade do empreendedorismo e da translação é uma realidade recente e portanto nós vamos ter que fazer o nosso caminho apoiado obviamente em pessoas e em instituições que ao longo dos anos foram ganhando alguma experiência nesta área e sobretudo a nível de trazer grandes parcerias internacionais que nos possam ajudar a fazer esta translação e este desenvolvimento de uma forma eficaz mas de qualquer forma não podemos esperar que os resultados sejam imediatos e vai demorar algum tempo mas como eu disse eu acho que estamos num momento de grande entusiasmo Portugal hoje já consegue gerar tecnologia interessante há resultados de investigação que são produzidos nos nossos centros de investigação que têm um grande potencial de translação e quanto mais não seja toda a nossa comunidade hoje já está atenta já sabe e ainda não incorporou porque nós não temos intrinsecamente essa cultura a necessidade de fazer a translação e a necessidade de fazer a valorização económica deste conhecimento que vão gerar mas há ainda este desafio provavelmente nós o levaremos como eu disse há mais alguns anos até fazer este shift cultural mas há já projetos que já têm a maturidade suficiente para nos dar alguma esperança e aquilo que eu queria fazer hoje era de certa forma aproveitar este evento para vos apresentar aquilo que vão ser os próximos anos dentro daquele projeto a que eu tenho dedicado a minha vida nos últimos 12 13 anos eu sou profissionalmente professor da Universidade de Coimbra mas há 12 13 anos atrás achei que não era suficiente publicar papers ou continuar a orientar estudantes de doutoramento havia de facto sentia a necessidade de evoluir no sentido de poder fazer a valorização económica de todos os resultados de investigação que estavam a ser produzidos não só no meu centro de investigação mas também em Portugal em geral e na altura percebemos que para fazer esta translação não é ou esta transferência de conhecimento fazê-lo no seio da universidade é muito difícil porque a cultura universitária não é compatível com uma cultura empresarial portanto nós temos que encontrar um outro local onde seja possível ter o talento e a criatividade dos universitários mas que seja possível combiná-los com as regras empresariais e conseguir ter uma disciplina de entrega de resultados que muitas vezes não existem na universidade e surgiu então a oportunidade de criar o Biocante que é o único parque de ciência e tecnologia do país que é dedicado e vocacionado para a biotecnologia e ciências da vida onde nós ao longo dos últimos 12 anos fomos desenvolvendo todo um ecossistema que hoje é um ecossistema maduro e que tem todas as condições para pegar numa ideia e desenvolvê-la até chegar a um produto e um serviço que possa depois chegar ao mercado global portanto toda essa cadeia de valorização está hoje incorporada e nesse sentido o projeto tornou-se verdadeiramente interessante porque até à data era um projeto de iniciativa municipal a Câmara Municipal de Cantanhedo era o maior associado das associações que estavam por trás do Biocante mas de facto juntou-se por um lado a necessidade intrínseca do projeto de continuar a crescer e que para o fazer precisa sobretudo do investidor privado já não pode depender de fundos públicos ou de uma autarquia também em paralelo com a oportunidade que existe agora de poder ter uma ação sistémica sobre todo o setor e Portugal ao longo destes 20 anos desenvolveu várias iniciativas empresariais e é possível hoje encontrar algumas empresas que já estão estruturadas de forma a poder merecer um investimento mais integrado e portanto este novo projeto que provavelmente é o projeto que eu penso desenvolver durante os próximos 5 ou 10 anos é um projeto que faz uma abordagem sistémica a todo o setor da biotecnologia e ciências da vida em Portugal e que permite claramente fazer toda a valorização do conhecimento que é gerado seja nas universidades seja noutras instituições e eu aqui refiro-me em particular aos hospitais onde muitas vezes nós associamos que as ideias estão maioritariamente na universidade mas aquilo que eu tenho visto nos últimos anos é que muitas vezes nos hospitais e na própria indústria existem excelentes ideias porque curiosamente as pessoas que estão por trás muitas vezes da tecnologia que desenvolveram são pessoas que estão à procura de soluções para os problemas que enfrentam no dia a dia e isso é uma realidade completamente diferente daquilo que é a realidade universitária onde o interesse para o desenvolvimento tecnológico é sobretudo o interesse científico do próprio professor ou do próprio investigador e portanto nesse sentido houve o estabelecimento e conseguimos mobilizar o interesse de investidores estrangeiros para poderem fazer então esta abordagem sistémica ao setor que envolve todos aqueles que são os elementos centrais que vão desde a infraestrutura física neste caso o parque em si o biocante até ao mercado internacional criando elementos que são importantes que são elementos catalisadores deste desenvolvimento e eu hoje vou falar um bocadinho sobre isso só aqui uma uma nota sobre o nosso grande parceiro financeiro e o investidor que está por trás deste projeto que estão especializados em investimentos de larga escala e eles investem normalmente em projetos superiores a 100 milhões de dólares e portanto aquilo que eu tentei fazer foi convencê-los que o nosso setor em Portugal merecia um investimento dessa ordem de grandeza portanto usando estes elementos tentar ver se nós conseguíamos ter um investimento nos próximos 10 anos que poderia ascender a pelo menos a 100 milhões de dólares e eu acredito que nestas condições com aquilo que existe no país quer ao nível de talento quer ao nível de tecnologia quer ao nível agora de todos estes instrumentos que são necessários para provocar o desenvolvimento de um produto e mais tarde de um negócio nós temos condições para poder transformar radicalmente o setor de biotecnologia e torná-lo um caso de sucesso à semelhança daquilo que aconteceu na ciência portuguesa ao longo dos últimos anos e portanto isto dá-nos a possibilidade de ir um investimento muito inicial numa fase SID até à fase de desinvestimento para quem não conhece esta é um slide apenas para mostrar uma visão aérea do Biocant como eu disse fica em Cantanhedo e na altura a ideia era tirar partido do facto de estar a meio caminho entre a Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra e poder envolver as duas universidades neste projeto de translação e finalmente foi possível também ao longo destes anos criar um conjunto de infraestruturas de apoio e de suporte ao desenvolvimento de startups da área de biotecnologia não só em termos de instalações mas também em termos daquilo que são as plataformas tecnológicas necessárias que permitem hoje ir da descoberta da molécula até à fase final de ensaios não clínicos portanto à porta dos ensaios clínicos e isso é feito com não só com as infraestruturas e das quais eu tenho que dizer nós tiramos partido do facto de estar numa região de convergência que é a região centro onde o incentivo ao investimento nesta natureza é da ordem dos 85% portanto não se compara em nada com aquilo que tem em Lisboa e essa é uma das razões também pela qual o projeto pôde crescer de uma forma sustentável ao longo destes anos como disse temos 40% das empresas de biotecnologia deve ser o único setor onde as empresas saem de Lisboa e do Porto para a província e neste caso concreto são muitos exemplos de empresas que foram geradas no Técnico do IBMC e noutros institutos de referência e que depois assim que as empresas começam a chegar à fase em que precisam de todo este ecossistema elas normalmente acabam por se transferir e se sediar no parque e portanto isto tem ali um pool de talento e de tecnologia que pode ser visto de uma forma integrada e que por exemplo facilita a ligação aos investidores nós numa fase por exemplo de ensaios clínicos nós temos Chief Medical Officers que são partilhados pelas várias empresas e portanto dá aqui uma vantagem que é uma vantagem de portfólio claramente e que torna a vida dos investidores muito mais fácil sobretudo os investidores estrangeiros quando têm que vir a Portugal ver e monitorizar os seus investimentos no caso concreto do Biocant Ventures que é o nosso instrumento para financiar provas de conceito e uma fase inicial do investimento o Biocant Ventures está estruturado de modo que pode financiar uma ideia até antes de ser uma empresa e nesse caso o investimento é feito ficando em troca com uma parte dos direitos da propriedade intelectual mas pode depois num segundo momento financiar o spin-off e suportar o desenvolvimento inicial da empresa o investimento aqui anda na roda entre até um milhão de euros é normalmente o investimento que está contemplado para esta primeira fase eu devo dizer que em Portugal hoje nós não nos podemos queixar em termos de aceder a fundos para esta primeira fase do desenvolvimento e da vida das nossas startups porque combinando os fundos estruturais com as oportunidades e as disponibilidades de financiamento que existem neste momento no país é relativamente fácil conseguir garantir um milhão um milhão e meio para um projeto nascente nesta área e isso não é muito comum e penso que a maior parte das pessoas em Portugal nem sequer terá noção de que esta é a realidade a grande dificuldade que nós temos é quando as empresas chegam àquela fase em que já não precisam de um mas precisam de 3, 4, 5 milhões são empresas que já chegaram a uma fase de maturidade em que ainda não têm vendas maioritariamente portanto ainda não são apetecíveis ao capital de risco estrangeiro mas em Portugal também não existia capacidade de investimento suficiente para suprir essa lacuna e essa é uma posição que nós pretendemos ocupar são tickets entre 2 a 3 milhões para poder fazer séries A's e para garantir que as empresas portuguesas nesta fase não vão morrer nesse vale onde costumavam morrer porque ainda não estavam suficientemente maduras para ir ao mercado financeiro internacional e que isto é sobretudo se nessa ronda for possível envolver players internacionais essa é uma garantia que depois o financiamento subsequente que já terá que ser maioritariamente internacional tem maior probabilidade de acontecer e portanto esta é de certa forma o ecossistema que foi criado é o que está projetado para os próximos anos mas um dos desafios que a organização me fez de certa forma era falar disto dentro de um contexto de prova de conceito e eu curiosamente quando olhei para o título da apresentação que me tinha sido sugerido eu senti a necessidade de ver qual era a definição de prova de conceito porque às vezes a prova de conceito nem sempre é uma definição fácil então o que é a prova de conceito é mostrar que funciona em modelos animais é mostrar que funciona em humanos mas se calhar se é para mostrar que funciona em humanos nós só conseguiremos fazer isso quando entramos em ensaios clínicos e portanto de certa forma havia aqui alguma necessidade pelo menos na minha cabeça de fazer alguma sistematização e curiosamente encontrei esta definição que eu acho que é muito feliz em que diz que o proof of concept é de facto o ponto mais precoce do desenvolvimento em que a evidência sugere que já é a probabilidade de ter sucesso no desenvolvimento daquela tecnologia é elevada e portanto isso obriga na verdade a que exista toda esta estrutura de apoio como aquela que eu referi e que nós criámos ao longo dos anos em Cantanhedo no sentido de garantir que estas provas de conceito que são infelizmente em Portugal as provas de conceito são maioritariamente feitas nas empresas porque o sistema científico não tem fundos suficientes para garantir que muitas destas provas de conceito pudessem ser feitas ainda numa fase pré-empresarial mas na verdade isto acaba por ser feito dentro das empresas é um ponto de inflexão muito importante para a própria do valor da própria empresa e nesse sentido acaba por ser determinante para o próprio investidor tomar uma decisão de continuar a investir ou não nessa mesma empresa muitas vezes porque nós temos que ter consciência em Portugal este desenvolvimento que nós podemos fazer sobretudo na área dos biofármacos a nossa melhor ambição provavelmente será chegar a uma fase de ensaios clínicos 2A 2B o dinheiro que é necessário para fazer uma fase de ensaios clínicos uma fase 3 de ensaios clínicos provavelmente já as empresas de biotecnologia nacionais vão ter grande dificuldade mas isso já terá que ficar depois para uma grande empresa que irá adquirir os direitos seja comprando a tecnologia seja licenciando e portanto na verdade e desse contexto o que nós temos que garantir em Portugal é que temos os instrumentos para pegar numa boa ideia e para pegar numa tecnologia que cientificamente é sólida e robusta e levá-la até a uma fase máxima de valor à qual nós podemos depois trazer o retorno do investimento e esse é o nosso objetivo em particular é conseguir cobrir toda esta cadeia de valor e agora há aqui elementos que nós devemos adicionar e esses elementos na maior parte dos casos são elementos que seriam fáceis de incorporar se houvesse uma política nacional que conseguisse favorecer por exemplo os ensaios clínicos nós hoje em dia em Portugal é conhecido nós fazemos poucos ensaios clínicos temos alguns problemas ainda a esse nível mas a minha ambição e aquilo que eu gostava de ver é que as empresas nacionais de biotecnologia deviam ser parceiras do sistema nacional de saúde de modo que o sistema nacional de saúde podia realizar uma boa parte destes ensaios clínicos e destas provas de conceito ficando depois com uma parte substancial também do upside ou seja era ter o sistema nacional de saúde também como um co-investidor não em cash mas em sobretudo com esta capacidade que eles têm de poder mobilizar doentes e isso seria fantástico porque isso daria ao nosso setor de biotecnologia uma vantagem competitiva enorme a nível europeu e podíamos para além de fomentar o desenvolvimento das nossas empresas também atrair e captar outras empresas do espaço europeu e internacional que poderiam ver nisso uma grande vantagem porque há uma redução de custos substancial portanto o desafio que fica é que o Serviço Nacional de Saúde ou as entidades ligadas ao Ministério da Saúde em Portugal seriam como que um parceiro de desenvolvimento que teria um dividendo significativo no upside destes desinvestimentos e com isto termino creio que ainda tenho 29 segundos mas vou dispensá-los e obrigado pela vossa atenção faríamos também uma consulta à Assembleia no sentido de uma ou duas questões que possam existir temos aqui já uma Boa tarde em primeiro lugar muito obrigado a Orden dos Farmacêuticos eu sou Benito del Castillo anterior diretor da Faculdade de Farmacia da Universidade Complutense de Madrid excusem por falar por tuñol está perfeito as ideias são mais importantes previamente parabéns ao colega de Coimbra farmacêutico em minha opinião é primeiramente um cientista da saúde humana animal e vegetal que entre outros meios utiliza o medicamento o fármaco fármaco com seguridade de qualidade e eficácia e se é possível país ou preso é o objetivo da industria farmacêutica mas hoxe a industria está pensando como você ha explicado perfeitamente na biotecnologia biotecnologia farmacêutica é importante poner aos microbios ou as ideias a traballar inicialmente foi a Penicillium notatum hoxe é a Escherichia coli todos nós sabemos de onde procede a Escherichia coli de sitios de baixo nivel o problema é académico o que eu planteo teño a oportunidade de haber sido presidente da Conferencia Iberoamericana das Facultades de Farmacia e en países en Iberoamérica sem regulação como acontece en España ou en Portugal ou en Suecia ou en Austria tenemos tenemos unha directiva comunitaria europea hoxe a 2005 barra 36 que obriga a unmos mínimos un mínimo como un denominador mas en países como México ou Colombia hoxe están abriendo faculdades especialmente nas universidades privadas de biotecnologia farmacêutica en competencia con as facultades de farmacéutica pode ser que no próximo futuro as filhas sean maiores e mais importantes que a mãe gostaria de conhecer a vossa opinião obrigado e parabéns novamente eu não sei se serei a pessoa mais indicada para para responder à pergunta até porque eu gostava só de fazer um disclaimer eu não sou farmacêutico eu sou bioquímico e de qualquer forma o meu sentimento e eu posso talvez falar do México porque é uma realidade que eu conheci recentemente nós estamos a trabalhar no sentido de desenvolver um ecossistema igual no México e há muitas vantagens na verdade que eu encontro em alguns destes países primeiro desde logo a dimensão do mercado o México são 125 milhões de pessoas que é um mercado significativo existe uma classe a nível de investigação quer nos centros tecnológicos quer nas universidades existe uma geração jovem que muito bem treinada e curiosamente demos conta que há um fenómeno agora que é devido ao Trump os grandes cientistas mexicanos estão a pensar seriamente em sair dos Estados Unidos e regressar ao México e isso cria uma grande oportunidade para o país no sentido de poder ter mais talento e ter pessoas que eventualmente estão mais adaptadas aos modelos de desenvolvimento do digamos do pelo menos quer de comunidades mais evoluídas como os Estados Unidos da América ou a Europa e portanto e eu vejo que há desse ponto de vista quer do ponto de vista tecnológico há grandes oportunidades nos países da América Latina e o facto de não haver uma barreira regulamentar tão exigente pode facilitar na cadeia de desenvolvimento de alguns destes produtos pode facilitar significativamente porque muito desse desenvolvimento pode ser feito nesses países e portanto eu diria que hoje uma iniciativa seja de uma empresa seja do que for tem que ser global iminentemente e ignorar essas realidades não é propriamente muito inteligente porque elas trazem boas oportunidades de mercado e podem sobretudo acelerar muito o desenvolvimento dos produtos e do negócio em si porque permitirá fazer um teste ou uma prova de conceito por exemplo em humanos e o bom exemplo disso é em Cuba onde na verdade todos nós sabemos o que acontece em termos da prova de conceito muitas vezes ela é feita em condições digamos não tão exigentes quanto no mundo ocidental e para desenvolvimento de muitos destes produtos eu vejo isso como uma grande vantagem mas só como um núcleo de aprendizagem porque depois nós precisamos sempre de ter a aprovação regulamentar num dos grandes países mas provavelmente eu não sou a pessoa mais indicada não, não eu concordo com tudo o que disse eu apenas queria fazer um breve comentário à segunda parte eu sou farmacêutico sou professor de farmacêuticos e portanto desse ponto de vista eu sou muito sensível àquilo que disse o professor Benito basicamente a universidade tem que começar a viver à velocidade a que a inovação está a acontecer e as intervenções que tivemos aqui hoje demonstram a velocidade a que estamos a inovar os medicamentos e os medicamentos aprovados por via centralizada a maior parte deles já são medicamentos biológicos que a única diferença que tem relativamente aos outros é a maquinaria de fabrico é a tecnologia farmacêutica que é utilizada as faculdades têm que urgentemente começar a ensinar os alunos esta nova tecnologia porque são tão medicamentos como os outros com o mecanismo de ação com as interações com os efeitos adversos só muda a tecnologia de fabrico e é importante que não deixemos fugir desta parte senão qualquer dia temos farmacêuticos a tratar dos medicamentos químicos e os biotecnólogos a tratar dos doentes quando eles usam medicamentos biológicos portanto é fundamental que as universidades e não é nenhuma universidade em particular é o sistema universitário de formação se adapte rapidamente a esta nova geração de medicamentos que usam estas novas tecnologias muito obrigado tínhamos mais uma uma questão boa tarde a todos está a ser uma tarde muito animada obrigado e parabéns pela iniciativa deste debate eu sou professor investigador do Instituto de Gênesis Intropical trabalho em subordinários da inovação e serviços digitais de saúde e portanto está a ser muito interessante aqui o debate e a discussão eu queria fazer um comentário e uma pergunta ao pelo estudante anterior e o comentário é o seguinte pegando reiterando as palavras da senhora bastonária sobre a questão das dificuldades do país da burocracia e pegando também naquilo que tem sido dito aqui hoje várias vezes que o nosso sistema de saúde é muito bom eu não posso negar porque já o escrevi e já o disse mas é preciso dizer nesta plateia de farmacêuticos que muito deste sucesso do SNS se deve ao esforço das pessoas de muitos médicos enfermeiros farmacêuticos que todos os dias se dedicam imenso para conseguir que as coisas funcionem e eu digo isto porque trabalhando na inovação é sempre muito difícil trabalhar com médicos enfermeiros farmacêuticos porque eles estão muito ocupados e é muito difícil conseguir desenvolver novas ideias novos conceitos porque eles estão extremamente ocupados não sei se é pela desorganização se é por falta de recursos etc etc portanto há de facto aqui há que pensar que apesar do sucesso até hoje do SNS há aqui riscos há aqui questões fala-se da motivação do empenho etc que é preciso ter em conta porque estes sucessos não duram para sempre se não houver continuação dos seus apoios a minha questão tem a ver também com isto e como investigador e professor e comparando com outros colegas de outros países nomeadamente os ingleses e os holandeses existe uma ligação muito forte ou pelo menos muito mais forte do que existe em Portugal entre a investigação as universidades e o Ministério da Saúde é muito difícil colaborar no Ministério da Saúde nós tentamos até trabalhar em áreas como SPMS é muito difícil é muito fechado e mais o Ministério da Saúde retira muito daquilo que é financiamento que podia ser feito desenvolvido para a inovação e portanto tendo em conta o sucesso que foi o Biobank e a ideia de tentar juntar as pessoas da Aveiro e de Coimbra e também já manifestou essa dificuldade de lidar com o próprio Ministério da Saúde como é que nos vê aqui pistas para que o país cresça evolua tendo em conta aquilo que foi dito aqui mas com esta uma colaboração mais forte com o Ministério da Saúde Muito obrigado É quick answer Tem que ser uma resposta rápida para o senhor não é fácil Eu se calhar vou responder com o meu chapéu de elemento na direção do HCP porque é mais fácil do que como responsável do Biocant porque no caso do Biocant nós devo dizer temos tido uma relação excepcional quer com o Ministro da Ciência quer com o Ministro da Economia e isto é transversal a todos os governos nós nunca tivemos interação com o Ministério da Saúde e portanto como está a dizer quase posso dizer que isso tem sido uma vantagem mas o que eu sinto agora do lado de diretor do HCP é que eu acho que Portugal fez um esforço muito grande e acho que nós temos que ser justos e reconhecer que o Ministério da Saúde tem feito eles são interessados querem contribuir compreendem os problemas há provavelmente uma inércia que transcende a própria vontade dos atores que estão em todo este setor e isso eu admito perfeitamente mas eu posso vos dizer há 10 anos atrás nós levávamos quantos meses a aprovar um ensaio clínico seguramente 5 a 6 meses para poder ter um ensaio clínico aprovado hoje isso já não é um fator que nos tira competitividade a nível internacional em um mês temos praticamente todas as condições temos e isso nós temos sempre de certa forma a tendência para criticar aquilo que não está bem mas apesar de tudo de vez em quando é bom realçar também todo o esforço que foi feito nos últimos anos e que nos tem dado vantagens competitivas este caso dos ensaios clínicos é óbvio o Ministério podia ser um parceiro interessante e nós eu dou-lhe um exemplo dos ensaios clínicos se calhar Portugal não tem mais ensaios clínicos porque nós para fazermos ensaios clínicos mais competitivos não conseguimos fazer num único centro precisávamos que vários centros estivessem associados para poder concorrer a ensaios clínicos mais relevantes e nós aí é que começam os problemas em Portugal que é conseguir fazer que as pessoas se sentem à mesma mesa que consigam conciliar e encontrar uma forma hoje de manhã falámos nesse conceito da paróquia e portanto isso é quase uma questão cultural e eu aí acho que havendo uma vontade de base o Ministério podia ser claramente um indutor de desenvolvimento porque estando lá em cima podia tomar a decisão mas eu termino porque sei que o tempo já não é muito gostava só de dizer eu nesse ponto de vista não tenho uma experiência tão grande de trabalho com o Ministério de Saúde a única contacto que eu tenho é através do HCP mas eu gostava de realçar e deixar essa mensagem de otimismo que é apesar de tudo há muita coisa positiva que foi feita e desse ponto de vista o Infarmed hoje por exemplo as biotecas nacionais a primeira coisa que fazem é chegar ao Infarmed para ter o Infarmed como parceiro na definição do seu programa de desenvolvimento e isso há 10 anos atrás não havia portanto as empresas fazem o seu programa de desenvolvimento alinhado com aquilo que são as indicações do regulador e sabem que em termos de ensaio clínico podem perfeitamente ter tempos de resposta adequados agora depois o desenho do ensaio clínico e a sua dimensão é que estamos manifestamente fora de tempo se fosse uma questão que tinha colocado tinha que ser uma questão mesmo muito muito concisa e a resposta haveria de ser de igual dimensão boa tarde a todos eu se calhar aproveito a ocasião para lançar a questão e se quiserem depois debater no próximo debate muito bem há pouco ouvimos o engenheiro António Murta referir que urge diminuir o custo dos ensaios clínicos agora ouvimos dizer e eu também contato com essa realidade muitas vezes que as empresas de biotecnologia têm a determinada altura dificuldade em conseguir realizar os ensaios clínicos ou de determinada fase devido ao custo dos mesmos portanto se calhar se voltássemos às ideias do engenheiro António Murta para tentar diminuir o custo dos ensaios clínicos se calhar isso também seria bom com certeza também seria bom para as empresas de biotecnologia uma das ideias apresentada pelo engenheiro António Murta foi a ideia de foi a ideia dos árvores tecnologias para conseguir acelerar o recrutamento de doentes e muitas vezes e eu vejo isto muitas vezes as tecnologias e as inovações esbarram em quadros regulamentares que ou não estão adaptados à velocidade das tecnologias ou de inovação ou são restritivos e também impedem que muitas tecnologias possam ser utilizadas eu gostava que se conseguisse debater e refletir um bocadinho sobre este ponto até para depois ninguém ir para Cuba a fazer provas de conceito íamos aceitar a sua sugestão de passar isso para a mesa seguida muito boa tarde a todos queria agradecer a possibilidade de poder participar no Congresso Nacional dos Farmacêuticos e nomeadamente nesta mesa que tem sido tão interessante queria só dar uma palavrinha aos meus alunos que hoje faltaram à teórica e por estarem aqui portanto com uma boa justificação porque é que eu lhes disse na primeira aula começou há algumas semanas que eles tinham sorte de estudar Ciências Farmacêuticas neste tempo porque como todos nós podemos ver e todos nós temos sorte de vivermos este tempo todos nós temos a noção de que muita resposta tecnológica está a chegar nos próximos tempos muita inovação está a chegar nos próximos tempos isto é bom para todos excepto para o regulador e é por isso que eu tentarei dar algumas pistas e alguns comentários mais do que falar sobre guidelines diretivas e decretos de leis e portarias deste viagem do medicamento desde o desenvolvimento do conhecimento até a chegada ao mercado já aqui foi dito e portanto eu não vou repetir com muita profundidade nós precisamos de cerca de uma década para que o medicamento chegue ao mercado desde que inicia o processo de desenvolvimento e um dos grandes problemas que temos e eu concordo que os ensaios clínicos são digamos a fatia de leão do investimento no desenvolvimento do novo medicamento mas há um outro problema que para mim é tão ou mais caro que é a elevada mortalidade das potenciais moléculas chegarem ao mercado e portanto por cada molécula que chega ao mercado houve 5 ou 10 mil que ficaram pelo caminho e essas 5 ou 10 mil que ficaram pelo caminho muitas delas ficaram logo na parte da química ou nos primeiros desenvolvimentos de tecnologia farmacêutica mas um número significativo fica pelo caminho já nos ensaios clínicos e portanto é um investimento que não é rentabilizado e que obrigatoriamente as moléculas que chegam ao mercado têm que reaver o investimento daquelas moléculas que ficaram pelo caminho e portanto alguma coisa se tem que fazer no sentido de melhorar o screening e a definição de molécula potencialmente com potencial para evitar este desperdício de investimento e números que são resultam de algumas de alguns estudos mas que nunca são números muito não quero dizer transparentes mas muito transparentes dizem que para que o medicamento chegue ao mercado precisa de aproximadamente 200 milhões de dólares e é um aspecto que eu gostava de discutir mais tarde se tivermos tempo estes são alguns aspectos que nós já falamos aqui portanto eu vou passar a importância da inovação farmacêutica e da inovação de tecnologias de saúde nomeadamente nos dispositivos é muito importante mas há um aspecto que é igualmente importante que é desde o início ter em consideração os requisitos regulamentares e este é o tal aspecto que é importante e que tem que ser trabalhado desde muito cedo entre quem desenvolve um medicamento e quem e as autoridades regulamentares que o aprovarão mais tarde porque há mil maneiras de fazer boa ciência e até de publicar mas há uma maneira correta de o fazer do ponto de vista regulamentar e portanto se eu quero fazer só ciência e publicar eu posso fazer da maneira que me der mais jeito ou da forma como o meu laboratório estiver apetechado se eu quero verdadeiramente desenvolver um produto que pode vir a chegar ao mercado eu tenho que o desenvolver da maneira regulamentarmente adequada e é importante que tenhamos esta noção desde o princípio porque se não mais uma vez é desperdício estamos a fazer boa ciência que nunca servirá para juntar ao dossiê de um novo medicamento ou de um novo dispositivo médico e portanto é bom que as universidades e este acho que é um aspecto que diferencia universidades e indústria é que a indústria tem mais esta noção nos dias de hoje do que a própria universidade temos muitos investigadores que aparecem na capa de um jornal qualquer a dizer que fizeram uma descoberta muito importante e que vai contribuir para a cura de um determinado tipo de cancro ou de uma determinada doença infecciosa ou parasitária e provavelmente ou muito provavelmente o trabalho que fizeram não serve minimamente para poder entrar num dossiê ou para poder servir para fazer a tal translação que se falou aqui porque translação é passar do não clínico para o clínico e eu não posso passar para o clínico sem ter uma boa não clínica feita da forma regulamentarmente adequada e portanto este é um aspecto que é fundamental se nós queremos verdadeiramente desenvolver medicamentos e dispositivos médicos e verdadeiramente investir com retorno há um conjunto de tensões complicadas e esta área do medicamento é muito complicada porque há e a vida do regulador é complicadíssima porque há por um lado a necessidade de fazer chegar a inovação mais cedo aos doentes que dela necessitam mas o regulador quando autoriza o medicamento ou o dispositivo que tem uma forma diferente digamos da autorização mas não deixa de não ter que provar um conjunto de aspectos o regulador tem que se sentir confortável com a informação que lhe é apresentada antes de dar essa autorização e portanto por um lado temos os doentes os profissionais de saúde a quererem ter acesso o mais depressa possível e temos o regulador a querer dar esse acesso mas com a maior garantia possível sobre a qualidade da segurança e eficácia do produto e portanto há aqui um momento que é aquilo que está descrito como o dilema do regulador que é em que momento é que eu vou dar a autorização sabendo que nunca sei tudo no momento em que dou a autorização nunca sei tudo sobre o medicamento ou sobre a nova tecnologia esse é um dos aspectos este é para mostrar a tal taxa de mortalidade elevado e aquilo que se demonstra aqui é que nos ensaios clínicos só uma em cada cinco moléculas que entra em ensaios clínicos é que chega verdadeiramente ao mercado e tendo a noção do custo dos ensaios clínicos percebemos que provavelmente temos que ser ter um filtro mais fino a este nível quais são as razões pelas quais os medicamentos falham digamos assim são maioritariamente por causas farmacocinéticas mas excluirmos os antibióticos a principal causa é a falta de eficácia e portanto é um aspecto complicado a falta de eficácia no humano e portanto é um aspecto bastante importante aqui queria mostrar-vos o principal investidor ou quem mais usa recursos em investigação e desenvolvimento no topo está a indústria farmacêutica e de biotecnologia e aqui este aspecto que é um aspecto que eu gostava que pudéssemos discutir se tivéssemos tempo já se falou aqui do medicamento para a hepatite eu não queria particularizar mas tendo em consideração que é o maior o maior investimento que se faz no desenvolvimento do medicamento é durante a fase de ensaios clínicos a minha questão é porque é que o medicamento para uma doença infecciosa chega a dezenas de milhares de euros por algumas semanas de tratamento e o medicamento ninguém põe em a hipótese de um novo anti-hipertensor poder chegar para tratar o doente durante umas tantas semanas a dezenas de milhares de euros se provavelmente o desenvolvimento clínico dos ensaios clínicos de um anti-hipertensor pode até ser mais exigente do que propriamente o ensaio clínico do anti-infeccioso e portanto temos que discutir as coisas assim e portanto vamos perceber que muito do preço do medicamento é verdadeiramente custa-oportunidade mais do que o investimento aqui é só para dizer que a própria comissão europeia e eu gosto muito deste documento porque é uma assunção oficial de que há falta há necessidade de e gostava que víssemos ali o ponto 2 na maioria dos casos os resultados clínicos produzidos por investigadores na academia não cumprem com os requerimentos regulamentares e este é um aspecto que é importante e que os académicos se querem continuar a fazer investigação e dizer que fazem investigação no sentido de desenvolver um novo medicamento ou um novo dispositivo e estou a falar como foi pedido do ponto de vista regulamentar é preciso que haja um maior conhecimento um maior desenvolvimento do conhecimento dos aspectos regulamentares nas próprias instituições académicas o que eu queria agora rapidamente era dividir o resto da apresentação em três partes falar um bocadinho do desenvolvimento clínico da entrada no mercado e do financiamento porque não basta que o medicamento entre no mercado para que o doente tenha acesso a ele é preciso haver quem pague quem cria as condições para que o acesso existe e aqui falávamos um bocadinho sobre os ensaios clínicos e aquilo que foi falado e que são aspectos que eu considero muito, muito importantes primeiro se nós virmos ao longo dos últimos anos quais são as áreas terapêuticas onde há maior desenvolvimento de mais ensaios clínicos em Portugal e isto que se passa em Portugal é o que se passa no resto da Europa e no resto dos países desenvolvidos a grande área com maior número de ensaios clínicos é a área da oncologia é a imuno 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 e os antineoplásicos não é novidade nenhuma e portanto isto só quer dizer que se isto é o que se passa agora nós temos vindo a observar muita muita inovação a entrar no mercado na área da oncologia vamos continuar a observar essa inovação a entrar no mercado porque está em desenvolvimento em desenvolvimento clínico como é que é o panorama dos ensaios clínicos em Portugal nós temos muitos muitos e este eu posso passar que é quais são os químicos e os biológicos mas aquilo que podemos ver é que há um número cada vez maior de medicamentos biológicos e aí mais uma vez sublinho o comentário do professor Benito Del Castilho que é preciso que os farmacêuticos assumam de uma vez por todas que a realidade mudou e que no futuro o que nós vamos ter é medicamentos biológicos tudo o que acaba em MAP é um anticorpo monoclonal é um medicamento biológico e hoje tratamos muitos milhares de doentes em Portugal com MAPs um aspecto que nós temos nos ensaios clínicos em Portugal é que nós somos um país de fase 3 um país de ensaios clínicos de fase 3 e é importante que se criem estruturas para que possamos fazer mais ensaios clínicos de fases mais precoces há bons exemplos que já têm frutos e que resultam ali de o número de ensaios de fase 1 ter aumentado mas é preciso que se criem mais estruturas que se criem mais conhecimento para que se possa para que Portugal seja competitivo também ao nível da exigência dos ensaios clínicos em número de ensaios clínicos autorizados este é o panorama nacional e portanto nós tivemos uma descida contínua até 2011 a partir do momento em que resultado de um conjunto de vontades e de um conjunto de medidas Portugal começou a aumentar o número de ensaios clínicos feitos no país e portanto nós estamos num número ascendente este número é satisfatório não é eu concordo com o que foi dito com os os preletores anteriores nós se compararmos com outros países europeus com igual dimensão em termos de população nós estamos muito abaixo por exemplo de uma Bélgica que tem uma dimensão semelhante à nossa e portanto alguma coisa se tem que fazer há vontade política para que se faça muito já foi feito e é verdade e aqui tem a linha amarela é o número de dias que o Infarmed demora a dar uma uma autorização para um ensai clínico que está bastante abaixo do que legalmente é exigido e isto não aconteceu sempre assim como foi dito mas neste momento acontece e portanto há um conjunto de mudanças que foram feitas nestes anos que justificam este crescimento mas este crescimento tem que acelerar rapidamente e a minha opinião é nós temos que trabalhar em rede temos que trabalhar em conjunto temos que gerir a oferta nacional de forma multicêntrica e não ter que andar a bater à porta de cada um dos centros para saber quantos doentes qual a taxa de recrutamento quanto tempo é que demora o recrutamento e portanto nós temos agora que melhorar a qualidade da performance para podermos atrair porque temos bons médicos temos um SNS que pode trabalhar agregado temos muitos privados que podem trabalhar em rede com o próprio SNS e portanto o que nos falta agora é o passo seguinte já não é fazer grandes revoluções nos hospitais já não é fazer grandes revoluções na Seica ou no Infarmed é organizarmos de maneira a gerir a oferta em rede e de uma maneira mais profissional digamos assim um outro aspecto entre a diferença entre ensaios clínicos comerciais e não comerciais isto é da iniciativa da indústria e aquilo que se chama da iniciativa académica ou da iniciativa do investigador e nós temos muito poucos ensaios da iniciativa do investigador o que é importante e tenho ouvido algumas opiniões que penso que estão um bocadinho descoladas da realidade nós não podemos imaginar que vamos de repente ter muitos ensaios da iniciativa académica sem terem sido feitos ensaios da iniciativa da indústria é preciso criar a estrutura é preciso criar os profissionais é preciso criar o conhecimento e isso faz-se com ensaios da iniciativa da indústria depois disso tudo depois dessas estruturas criadas é muito fácil pôr ensaios académicos ou muito mais fácil pôr ensaios académicos a funcionar em cima da estrutura e portanto este é um princípio é construir a casa do chão para o telhado e não do telhado para o chão e é importante tenhamos essa noção portanto isto era o que eu queria dizer sobre o desenvolvimento clínico em Portugal sobre as IEMs mais uma vez muito rapidamente nós temos que ter a noção que estamos num momento de mudança e é este e que a estrutura europeia e gostava de sublinhar aqui que o sistema europeu de avaliação e autorização de medicamentos é uma história feliz da construção europeia se calhar temos outras histórias que não são tão felizes mas esta é a estrutura de avaliação dos medicamentos em qualquer um dos Estados Membros da Europa e na Europa em geral é uma história feliz que faz com que eu não tenho medo dizer isto que o sistema europeu do medicamento seja neste momento mais robusto do que aquele que se considera o mais robusto que é a FDA e portanto isto aconteceu porque conseguimos construir um sistema robusto e homogéneo aqui temos e eu gostava que vissem que a maior parte destes medicamentos inovadores são biológicos isto é o que tem entrado no mercado nos últimos isto foi só em 2015 e a velocidade a que entram novos medicamentos está a aumentar e portanto nós vamos ter que absorver toda esta inovação como é aquilo que temos que discutir muito rapidamente porque os orçamentos não aumentam estes medicamentos são caros e estão verdadeiramente a entrar no mercado todos os dias se calhar passava esta parte qual é o que é que tem acontecido a nível do sistema europeu tem havido um conjunto de medidas um conjunto de mecanismos para permitir que a inovação se faça o mais rapidamente possível e que chegue ao doente o mais rapidamente possível e neste momento discute-se um bocadinho se nós não estamos já a ir rápido mais do ponto de vista do acesso à inovação este é o que se tem discutido e tem saído artigos nos últimos dias até sobre estes aspectos o sistema europeu criou um conjunto de iniciativas no sentido de medicamentos que verdadeiramente se consideram necessidades não preenchidas e para doenças graves sem alternativa terapêutica ou para doentes que já tentaram as outras alternativas terapêuticas as empresas podem decidir usar juntamente com as autoridades usar um destes esquemas de acesso acelerado digamos assim eu não vou especificar embora estivesse aqui porque o tempo passa muito rapidamente mas aquilo que queria dizer é que o próprio sistema tem a noção diz-se normalmente que logo a seguir a aeronáutica a área mais regulada é a do medicamento isto não tem a ver com criar dificuldades a quem desenvolve os medicamentos por vezes cria mas não é esse o objetivo o objetivo é assegurar que o doente tem acesso aos medicamentos com a maior qualidade e com o perfil de segurança e eficácia adequado e portanto aquilo que os reguladores têm feito é identificar situações em que é tão urgente que o medicamento que seja dado o acesso ao doente que se criam estes mecanismos digamos mais rápidos sem pôr em causa a segurança do medicamento e portanto muitas vezes há autorizações condicionadas há apresentação de novos estudos há autorizações condicionadas a apenas um tipo de doentes ou de patologia e não para todas as indicações no sentido de dar acesso a quem verdadeiramente precisa continuando a gerar a evidência sobre qualidade de segurança e eficácia mas tudo isto tem que ser pago e é preciso que haja estruturas que permitam reconhecer a mais-valia e pagar não é? e portanto nós temos aqui tal e qual é que esta combinação de tempestade perfeita é que a maioria dos medicamentos que estão a entrar são na área do cancro a maioria dos medicamentos mais caros são na área do cancro e portanto tudo isto somado faz com que a oncologia seja a área que mais neste momento mais pode pôr em causa a sustentabilidade do sistema e portanto nós temos recursos que são limitados e iam de ser sempre se nós tivéssemos o dobro de dinheiro para usar em saúde continuávamos a achar os recursos limitados e aquilo que nós temos que fazer é identificar as melhores alternativas para usar os recursos que temos portanto não é que todos os doentes para uma determinada indicação devem ter direito ao medicamento inovador e todos os doentes que beneficiam mais com o inovador do que com as alternativas já existentes no mercado tenham acesso a ele e portanto que haja uma verdadeira eficiência na utilização dos medicamentos será que os mecanismos de eficiência que neste momento nós temos e que usamos serão suficientes para manter a sustentabilidade parece-me que não e portanto é urgente que nós consigamos ir identificando outros mecanismos que permitam uma boa utilização dos medicamentos como é que nós fazemos isto hoje através da chamada avaliação farmaco-económica em que vemos o impacto clínico o impacto económico o impacto para a sociedade e isto dá um determinado valor que se convenciona e que dirá se o Estado se o medicamento tem condições para que o Estado lhe reconheça esse valor e que o pague ou o compartilhe portanto isto obviamente não vai mudar o que vai acontecer é que provavelmente vamos ter que mexer em algumas destas regras que medem estes impactos em Portugal nós tivemos recentemente já não tão recentemente que o tempo passa mas desde 2005 nós tivemos uma nova legislação de avaliação de tecnologias nós fomos dos primeiros países a exigir um estudo farmaco-económico para a compartilhação de medicamentos é bom que isto também se diga não é qualquer coisa que é só de agora o que se fez agora não foi também inventar a roda foi fazer um upgrade dos mecanismos que nós tínhamos para avaliar do ponto de vista farmaco-económico os medicamentos quer de ambulatório quer hospitalares e portanto o que é que a nova legislação trouxe relativamente à antiga um conjunto de ferramentas que tenta adaptar a nossa realidade e a nossa legislação às novas necessidades de intervenção nomeadamente o pagamento por resultados aquilo que foi falado com o primeiro o primeiro orador que é pagarmos o que funciona não se paga o que não funciona em vez de pagarmos o tratamento para todos os doentes há um conjunto de novas ferramentas que eu gostava apenas que percebessem que são ferramentas que nos dão outras oportunidades de negociação e de pagamento no sentido de tentar evitar isto que é que os medicamentos inovadores nos afoguem nos façam naufragar o serviço de saúde portanto é isto é isto que nós não queremos isto está a ser discutido a nível europeu não apenas a nível nacional a nível da comissão europeia a nível dos pagadores dos diferentes órgãos pagadores e portanto quem paga a compartilhação dos medicamentos muito focado nestes novos medicamentos que criaram uma nova classe que são os expensive medicines hoje já ninguém mesmo os políticos já diferenciam os medicamentos entre os medicamentos normais e os expensive medicines não tem nada de classificação farmacológica mas são aqueles que doem a mais do ponto de vista do orçamento e portanto começa-se a discutir e isto teve muito a ver e o empurrão para isto foi muito o terramoto da hepatite C fez com que verdadeiramente os políticos pensassem alguma coisa temos que fazer porque vendo o pipeline que aí está nós vamos ter repetidos casos destes e portanto temos que nos preparar temos que nos preparar para isto só dois aspectos que são muito muito recentes um deles é de de Julio que é o provedor de justiça europeu falamos da importância do do aconselhamento científico e de se ir a uma empresa ir logo desde o início do processo discutir com o regulador quais são qual é a melhor forma de desenvolver o conhecimento para que a história seja uma história de sucesso de aprovação do medicamento levantam-se agora dúvidas do provedor de justiça europeu sobre se esta relação entre regulado e regulador durante o desenvolvimento do medicamento se não configura um viés na decisão futura do próprio regulador e portanto é um aspecto interessante e vamos ver como é que termina mas que mostra que as coisas estão a funcionar e que são verdadeiramente importantes e uma que é de dia 7 de outubro nós falamos da oncologia das novidades em oncologia e temos agora o British Medical Journal com um artigo muito interessante que eu acho que vai dar muita discussão nos próximos tempos a pôr em causa a verdadeira mais-valia real dos medicamentos dos novos medicamentos de oncologia em termos em termos absolutos e para o preço que se paga por eles e portanto pondo em causa até o desenho dos ensaios clínicos que comprovam a mais-valia terapêutica destes novos medicamentos pondo em causa alguns dos desenhos dizendo que estamos a usar surrogate markers em vez de usarmos endpoints finais etc, etc e portanto há um certo movimento uma certa trepidação que ao fim e ao cabo é normal em situações de grande inovação e de grande mudança é importante o papel dos farmacêuticos nisto quem vai ajudar a decidir se a decisão é boa ou má qual é a mais-valia em determinado tipo de doentes são os farmacêuticos mais uma vez sublinho o que disse o professor Benito Del Castillo é importante que se ensinem os farmacêuticos se ensine muito aos farmacêuticos sobre estes novos medicamentos de novas tecnologias porque a natureza tem o horror ao vazio e se não forem os farmacêuticos alguém há tomar este lugar que é fundamental de ajuda à decisão e muito obrigado eu enquanto moderador sou um desastre e provavelmente vou ser despedido mas uma coisa está eu daria digamos tempo para uma ou duas questões que depois compensaríamos na mesa redonda na mesa redonda seguinte daí que teríamos uma ou duas questões daquelas muito rápidas temos ali uma por favor boa tarde primeiro parabéns eu sou Tatiana Figueiredo eu venho do Brasil trabalho na Fundação Oswaldo Cruz ligada ao Ministério da Saúde e trabalho no laboratório oficial farmacêutico porque lá nós temos a produção pública de medicamentos eu queria fazer uma pergunta com relação a esse gap entre o desenvolvimento e chegar no produto final entre principalmente na academia o desenvolvimento do fármaco e chegar no produto se o ministério já que o nosso colega colocou que não há tanta proximidade com o ministério e posteriormente esse medicamento que entra no mercado ele é incorporado e financiado pelo sistema se há definição pelo governo pelo estado de uma lista ou do que é considerado estratégico para o investimento e desenvolvimento e posteriormente para a incorporação portanto segundo percebi a questão é se há uma lista positiva de medicamentos prioritários digamos assim para desenvolvimento é isso? com base no desenvolvimento nacional se há uma definição considerada como estratégico não há em termos de desenvolvimento de novos medicamentos o que há é uma coisa que pode ser parecida com isso mas que tem a ver com medicamentos antigos descontinuados e assim há uma lista positiva e há uma colaboração que se foi desenvolvendo nomeadamente com o laboratório militar no sentido de produzir medicamentos que não têm interesse comercial embora tenham um papel importante no arsenal terapêutico mas isso não são medicamentos inovadores e portanto há essa lista para medicamentos inovadores nós também temos que assumir que não temos uma indústria farmacêutica de inovação temos uma indústria farmacêutica de ponta mas muita dela para fabrico terciário ou para desenvolvimento de medicamentos genéricos portanto Portugal não tem sequer uma indústria de medicamentos inovadores que permita que o Estado desenvolva uma lista e que depois apoie ou não apoie os medicamentos inovadores que são desenvolvidos ok eu só coloquei isso porque a OMS liberou em 2015 uma reflexão sobre isso sobre o que é considerado estratégico para inovação baseado em carga de doença só queria sublinhar uma coisa Portugal está na União Europeia e na União Europeia há mecanismos que nós podemos dizer de diferenciação positiva de algumas áreas sim a nível nacional não a nível europeu sim e nós não podemos esquecer que este sistema é um sistema europeu do qual Portugal também faz parte assim sendo do que o que é Obrigado.